a França vai porque ela tem a matriz da França energia nuclear, eles não são tontos ou dizem que o alemão é esperto não é tão esperto assim como parece o alemão fez merda, essa que é a verdade ou o Fábio aí, Fábio abraço pra você Fábio, fica com Deus é, a alemã esqueceu que o gasoduto era era Simon Sebag Montefiore é, pois é das autos tomou na cabeça mesmo, Belmonte tomou na cabeça mesmo ô Mirante eu amo esse canal, a gente também ama muito vocês mas é que tá gente, isso aí foi avisado aqui no Arte da Guerra, a gente falou várias vezes pra vocês, olha vamos lá o que foi avisado aqui no canal Arte da Guerra várias vezes, eu falei que a Ucrânia ia perder a guerra, falei que a Europa ia tomar na cabeça história de energia, eu falei que Israel ia tomar na cabeça no Líbano, vocês querem ver como é que tá a coisa no Líbano agora? vou mostrar pra vocês Netanyahu marca a reunião de governo pra discutir solução diplomática pra conflito no Líbano, quer dizer não tem nem um mês que a invasão começou e eles já estão querendo negociar tem nem um mês, gente que a invasão começou então assim agora a gente avisou várias vezes aqui no Arte da Guerra cuidado com essa história de ah, vamos invadir o Líbano vamos me dar bem Israel sempre vence bababá, as coisas não são assim não, gente as coisas não são bem assim não é, aqui a gente o filosofia da coisa a gente procura ser muito centrado pras análises a gente procura ser muito centrado se o Netanyahu tá querendo marcar a reunião diplomática que ele já sabe que não tem solução militar pro Líbano não tem solução militar, gente eu falei várias vezes aqui pra vocês exatamente ah, isso aqui eu cansei de falar o Líbano não é gás e o Ramaz não é o Hezbollah, né o Hezbollah não é o Ramaz então é complicado, gente é complicado a gente falou várias vezes aqui não tem solução militar praquilo tá morrendo soldado tá sendo pior na minha opinião tá sendo pior que a campanha de 2006 eu